Estamos hoje aqui apresentando o Cevalos, bem do futebol belga, representou a seleção do país do Equador. Boa sorte, seja bem-vindo. A situação contratual vem por empréstimo, uma época e depois tem a opção em definitivo. Compra? Não. Que pode ajudar o equipe a conseguir os objetivos desta temporada e de aí como jogador, jogador técnico, jogador que vai por meio campo, que pode jogar de 8 ou pode jogar de 10, que gosta do bom trato do balão e chegar ao área e tentar fazer gols ou assistências. Continuar na seleção de todo o jogo? Sim, obviamente, ao estar aqui em Portugal, rodeado de bons jogadores, em uma liga importante, acho que me acerco um pouco mais a estar na seleção, que esse é um dos meus objetivos personales também. Boa sorte, bom dia e bem-vindo também. Muito obrigado. Conhecei alguns jogadores do plantel, como você tem uma liga? Sim, no caso de Marlos Moreno, no caso de Jackson Martínez, que está próximo a vir, Jackson. Então, isso me motivou também, ao saber que vou estar rodeado de bons jogadores, incluso, digamos, eu sou ecuatoriano, colombiano, parecido. Então, é algo importante que acho que vai ajudar a me ajudar na parte da adaptação e espero estar o tempo mais antes no campo e ajudar a meus companheiros. Olá, bom dia. Estas primeiras horas aqui, o que você pode dizer do clube, do entorno, do que você viu? Sim, desde que me recebem, me fizeram me sentir bastante bem. O clube é um clube que está em crescimento, mas que tem tudo o necessário para que você esteja feliz e se dedique a jogar. Portimao é uma cidade muito linda também, assim que acho que vai estar tudo em ordem para poder fazer bem as coisas dentro do campo. Já está listo para jogar? Pode jogar amanhã? Listo, listo. Não sei o tema da inscrição e isso, mas se é por mim, posso jogar sem problema. Vengo a fazer uma pré-temporada de um mês e meio, inclusive a semana passada começou o torneio em Bélgica, assim que vengo em competência, vengo em forma, vengo em ritmo e a disposição do treinador. Quantos jogos você vai fazer lá em Bélgica? Não me lembro muito bem, haveria jogado 40, 50 partidos. Ah, um partido, um partido, um partido, um partido, um partido, começou o torneio assim, de um jogo oficial, um partido oficial. E isso foi, portanto, um mês e meio para a época, não é? Sim, estive um ano e meio em Bélgica. Muitos jogadores sul-americanos têm algum nome, tem algum nome? Não, 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 José Ceballos. Ceballos ou Ceballos? José Ceballos, José Ceballos, sim. Você é o nome do seu pai, não? Que você foi um partido, um partido. Sim, meu pai foi um partido. Você foi na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo, em 2012. Ele foi um futebolista, foi um arquero. E digamos que estamos em algumas posições um pouco diferentes. Ele as desviou, mas eu tento fazer os gols. Você costuma fazer muitos gols por época, Ceballos? Perdão? Você costuma fazer muitos gols por época? Sim, sim. Você costuma marcar muitos? Sim, eu tento, meu objetivo, inclusive agora, é jogar a maior quantidade de partidos possível. Graças a Deus, não tenho tido lesões importantes, lesões de consideração. Assim que, eu tento me manter bem, de treinar dia a dia ao máximo e sempre estar à disposição do treinador, não? Sim, eu tento.